Se não volta pra casa, eu não quero viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divanar, Matilda Se é raio mão, fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era medo Ao cruzar o portal, sei que vou chorar Divanar, Matilda H menor A rocha, a rocha A rocha, a rocha Não sei o que é que eu faço Sem seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a tua falta Muito a tua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te provar Arrocha, arrocha Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais O meu coração tá em pedaços E está em pedaços Só quem tá comendo água Corta, corta, corta Vote, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Vote, amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vim matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Chora, meu saco Chora, 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 chora Chora, chora Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido Pra flor no seu cabelo lindo Fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contato Escrito no Guaraná Assim, ó Alegria me tomou Não parei mais de dançar Você foi embora Foi quando eu percebi Que o som rasgou O único contato Lembranças Que ficou Seu nome Um recado Vim e desverei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Esqueceu Aquele detalhe no vestido A flor no seu cabelo lindo Fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contato Alô, Emmanuel, meu irmão A alegria me tomou Não parei mais de dançar Você foi embora Foi quando eu percebi Não parei mais de dançar Falta E desculpa E desculpa de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa Sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Que estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva 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 Que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Toca o solinho, toca o solinho, toca o solinho Essa história de um novo herói Cabelos compridos ao rolar no vento No peito cravado à sombra de um dragão Tive um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Rodar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Vanda, Luizinho Essa história de um novo herói Cabelos compridos ao rolar no vento Cabelos compridos ao rolar no vento Pela estrada no seu caminhão No peito cravado à sombra de um dragão Tive um sonho Tive um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Rodar nas nuvens Mais enquanto Meu parceiro Carlinho de Oricuri Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Aquele misão Dá-me maior, Luan Vem Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhado eu fico bom Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Eu quero te ouvir Tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério Que era sério Essa paixão De uma hora pra outra Você mudou O feriu meu coração Não dá mais Você é Ao mesmo tempo você morde E depois me assopre Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego Apaixonado Tava enlouquecendo Mas não sabia assim nada Que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca Pirada, fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Memendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca Pirada, fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Memendo com suas amigas Tchau, tchau, tchau O uísque 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 Um vagabundo, pobre e coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida Quise me ver crucificado ainda Já não bastava a dor do seu amor Deixou, te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Não me mande embora, eu não sou seu amante Eu sou seu homem, eu vim te buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no par Eu viro o bicho, mas levo você Não me mande embora, né? Não me mande embora, eu não sou seu amante Eu sou seu homem, eu vim te buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego esses machos Vem se tome bravo Eu viro o bicho, mas levo você Sou eu, sou eu Sou eu que trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro Sua roupa, seu carro Respeito da vizinha Por isso, por isso Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso, por isso Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Alô? Amor? Calma, Ricardo Assim, ó Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nó Obrigado, gente, obrigado Não fui embora Quem errou não sei Quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que a minha vida não tem mais valor Sem você a solidar Já tentei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz Então me diz por que Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não Obrigado, gente, obrigado Não, não Você deixa sem graça, velho Porque não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não Não, não Vá Não, não Vá Não Não vai embora Não Não, não Vá Não, não Vá Não Não vai embora Não Eu tentei ficar com você Eu lutei, insisti, persisti Mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira E preferiu a vida de solteira Vida de balada Vida de revoada Agora vem se arrepender Se você me amava Porque me machucou Se me amava Você foi Me trair Por quê? Vem Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece o meu abandono Tudo que eu mais queria Era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido Vida em casa de ouro Eu te quero Eu não vou sentir pena De viver sofrendo Lari Luna Amorgueria O que lhe fez comigo Eu tentei ficar com você Eu lutei, insisti, persisti Mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira E a vida de solteira Vida de balada Vida de revoada E agora vem se arrepender Se você me amava Porque me machucou Se me amava Você foi me trair Por quê? Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece o meu abandono Tudo que eu mais queria Era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro Eu te quero Eu não vou sentir pena De te ver sofrendo Você vai sentir a dor O que sinto comigo E vai se arrepender De vacilar comigo Eu não vou negar Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece O meu abandono Tudo que eu mais queria Era ficar contigo Mas você deixou Meu coração partido E agora nem pintada de ouro Eu te quero Eu não vou sentir pena De te ver sofrendo Do que você fez comigo E vai se arrepender De vacilar comigo Tira a lembrança Que ela deixou Tira esse vazio Tira esse vazio E ficou Tira esse vazio Esse céu de estrela Que é 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 Tira dos meus sonhos a imagem dela Tira o desejo de estar com ela Apagadamente fazer diferente a gente Tira essa mulher do meu coração Tira do meu covo essa sensação Tira ela de mim, tira ela de mim Beija a minha boca que ela fechou Chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim, tira ela de mim Oi, Manoel, tô comendo errado, Manoel Tira dos meus sonhos a imagem dela Tira o desejo de estar com ela Apagadamente fazer diferente a gente Tira essa mulher do meu coração Tira do meu covo essa sensação Tira ela de mim, tira ela de mim Beija a minha boca que ela chegou Beija a minha boca que ela fechou Beija a minha boca que ela fechou Tira ela de mim, tira ela de mim 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 E se tua luz reflete nos meios do farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos pra não perdê-la Nossa nova é um ponto de amor onde está feliz Pra revelar toda linda e cheia de luz no teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz, tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente, como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade durar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei no céu da cidade de Neon Pulei nos seus braços e joguei Moei, voei, voei de prazer no céu genio Contigo ao meu lado eu vou voar em qualquer lugar deste Brasil Te amar, te amar É tão bonito o amor que a gente faz, tem tanta cor, tem tanto Os braços da estrela cadente, como adolescente eu me dei Se o brilho tem que respeitar Para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijar no céu da cidade de Neon Pulei nos seus braços e joguei Moei, voei, voei de prazer Contigo ao meu lado eu vou voar em qualquer lugar deste Brasil Te amar, te amar Alguém apaixonado aí hoje? Aí gosta Gente, eu quero ouvir vocês cantando essa canção comigo assim, ó Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola a paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido ou nada mais Apenas bons amigos Namorar, casar, ter fim Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nenhum beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa Quem tiver com o copo na mão Vai cantar essa canção com o da vizinha, ó Vem, vem Se você quiser A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Não, amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus irmãos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor por mim Me fere, me risca de amor Tu foge, não me alimenta Já sabes que já me conquistou E agora está sofrendo Me fere, me risca de amor Tu foge, não me alimenta Já sabes que já me conquistou E agora estou sofrendo, amor Quais as armas que encontrar Pra fazer seus irmãos Pra fazer seus irmãos Pra fazer seus irmãos Me fere, me risca de amor Tu foge, não me alimenta Já sabes que já me conquistou E agora estou sofrendo, amor E agora está sofrendo, amor E agora está sofrendo, amor Não sei o que é que eu faço Sem o que é que eu faço Sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito Muito à tua falta Muito à tua falta Me dê mais Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar O meu coração está em pedaço Está em pedaço Volte, amor Eu não mereço Pode até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Volte, amor Eu sinto a falta De seu vez Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Gente, obrigado Obrigado Lemanoel, meu irmão Obrigado de coração, velho Iago Obrigado, galera Obrigado, velho Obrigadão Tô tão junto Obrigado Coração Obrigado, velho Obrigado, velho Amém.